Um bairro marcado pela violência. O São José está entre os bairros da capital que registra um alto número de obsídios em comparação com outros da orla da cidade. Apesar de estar localizado numa região nobre, o bairro é periférico e a comunidade constantemente é surpreendida por operações policiais e crimes. Enquanto muitos moradores optam em assistir as cenas de violência parados, um grupo de mulheres há seis meses descruzou os braços e decidiu trabalhar na contramão dessa realidade. É o grupo Mulheres de Mãos Dadas. O projeto ajuda cerca de 50 moradores da comunidade, desde crianças até idosos, com oficinas e cursos. Dona Maria, de 65 anos, na oficina de artesanato, aprimorou a técnica de aplicação do crochê em panos de prato. As aulas gratuitas agora já rendem frutos. No caso eu ganho dinheiro para o pano de prato. Dá para tirar um dinheiro bom? É, dá para juntar na despesa. Aos nove anos, esta outra Maria também descobriu a magia do artesanato. Eu faço pulseira, cortina e estou aprendendo crochê. Além de artesanato, aqui também são oferecidas oficinas de produção de detergente, cursos de leitura e violão. Eu gostava muito de aula de violão, só que eu não tinha condição. Aí como apareceu aqui, aí eu comecei a fazer. E ainda reforço escolar para 25 crianças com idades entre 5 e 12 anos. Eu observei que na escola eu melhorei bastante. Passei ler melhor, escrevi melhor. Todos os instrutores são voluntários. Para mim é muito gratificante isso, é prazeroso fazer esse trabalho. Ao todo, são 13 mulheres que coordenam o projeto. Uma vez por semana, elas se dedicam à produção de sabão em barra. São 120 unidades a cada oficina. Cada pacote com 5 é vendido ao preço de 3 reais. A quantia é destinada à manutenção do projeto. Pagar o aluguel da casa, né? A manutenção. E assim, se tiver alguma coisa que... Se tiver sobraneira, que geralmente nunca sobra, e tiver alguém do grupo que precisa, a gente já passa com as companheiras pra ajudar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto